Você acredita que o governo Flávio Dino faz uma boa gestão? Servidores públicos estaduais são a categoria mais abandonada pelo governador. Flávio Dino nunca recebeu nenhum representante do Fórum de Defesa das Carreiras do Executivo. Nós, servidores públicos do Executivo Maranhense, exigimos o nosso reajuste salarial. Convocamos todos os servidores e a sociedade para lutarem conosco. Reajuste já! Reajuste!